Que forte amor é esse amor que me invade assim Que forte amor, que estranho amor que não me deixa dormir Percorre o meu corpo e a minha alma fica no ar Me aquece, me envolve, me consome sem me tocar Dá um vazio sem esse olhar Não tem limite, o que eu sinto não dá pra explicar Que amor é esse que me domina e me conduz É tão importante quanto o ar pra mim É minha vida, é minha luz Que amor é esse que tomou conta do meu ser Sem tudo isso eu já não sei viver Que amor é esse Perforre o meu corpo e a minha alma fica no ar Me aquece, me envolve, me consome sem me tocar Dá um vazio sem esse olhar Não tem limite, o que eu sinto não dá pra explicar Que amor é esse que me domina e me conduz É tão importante quanto o ar pra mim É minha vida, é minha luz Que amor é esse que tomou conta do meu ser Sem tudo isso eu já não sei viver Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse É minha vida, é minha vida, é minha vida É minha vida, é minha vida